E aí pessoal, aqui é o Felipe, sou professor de História, historiador, mestrado, doutorado na área de História e na última semana gravei um vídeo para falar sobre o registro, o pedido de registro do Ministério da Economia do ofício de historiador, essa conquista importante para a nossa categoria que foi alva de lei em 2020 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas coisas da situação contábil, situação jurídica, digamos assim da nossa profissão, que é a profissão de historiador. Primeira coisa, a primeira coisa que nos vem à mente é como iremos trabalhar então como historiador e no ano passado, no final do ano passado, eu cheguei a escrever um texto, por isso o próprio Escola História então se você quiser dar uma lida, as possibilidades de atuação para o historiador, está lá nesse texto que eu escrevi ele me serve de base para algumas coisas aqui, mas também a minha experiência, meus outros focos de atuação também vão servir de base para essa experiência aqui, para as coisas que eu vou comentar nesse vídeo aqui primeira coisa, o historiador pode ser MEI, para quem não sabe, MEI é microempreendedor individual é uma categoria de registro profissional, digamos assim, em que você, profissional autônomo, faz o registro como se fosse do INSS, mas você faz pelo site mesmo, é uma forma até desburocratizada para vários profissionais, é uma forma simplificada de você pagar os impostos, recolher os impostos e ter acesso então aos benefícios da Previdência Social aí você paga lá um carnê, que vai variar de acordo com o ISS de cada cidade mas vai girar aí na casa dos R$55 até R$65, geralmente não passa disso, tá, no Brasil inteiro e a pergunta é, o historiador pode ser MEI, pode ser um microempreendedor individual? a resposta oficial é não, pelo menos não por enquanto porque, na hora que você se registra com MEI, você tem lá as categorias da tabela KINAI se não me engano, significa Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e, dentre essas categorias disponíveis para MEI, não consta ainda a categoria de historiador como MEI, você pode registrar uma atividade econômica principal e outras 15 atividades secundárias, tá certo? mas, em nenhuma delas você pode entrar como historiador então, não, nesse sentido é não porém, a Filipe, tem como fazer algum outro tipo de registro para sair dessa informalidade? sim, tá, mas é importante a gente pensar os caminhos do mercado também primeiro, você pode fazer o registro como MEI, por exemplo, para editor e aí, você pode ser um editor de revista histórica, certo? você pode ser um editor de revista, então, tem lá, isso é uma das coisas que você pode como MEI você pode ser, sei lá, tem lá, filmador, por exemplo, tem lá, editor de vídeo e você pode, dentro disso aí, produzir materiais de conteúdos históricos? sim, né, só que aí é um conteúdo audiovisual, obviamente, tá? mas você consegue, então, desviar, digamos assim, ter, então, uma atividade econômica registrada inclusive, para celebrar contratos com prefeituras, com instituições públicas, inclusive tá? mas, 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 não é bem aquele contrato de historiador para exercer aquelas atividades típicas de historiador que estão descritas lá na lei 14.038 que é a produção de pareceres, relatórios, né, essas coisas todas mas, você pode também se cadastrar como escritor, tá? então, redator, então, existem outras alternativas que são genéricas, digamos assim, não tratam da especialidade da história mas, que você sendo historiador, você tendo trabalhos para mostrar na história você, talvez, consiga, então, celebrar contratos e consiga se colocar no mercado de trabalho lembrando que essa parte, digamos assim, é, institucional, nessa parte contábil das tabelas, dos códigos isso vale muito para, quando você lida com contratos públicos, né raramente você vai ter esse tipo de problema, esse tipo de necessidade lidando com projetos particulares empresas privadas, talvez então, assim, é uma coisa que não vai utilizar um outro fato importante, tá, esse aqui é um ponto importante para a gente debater é os rumos do mercado, tá não consta também, tá, e aqui eu estou falando de memória, tá certo até, recentemente, eu mexi no meu MEI, tá e por que eu sou MEI? eu sou professor da rede pública municipal de ensino tá, e durante algum tempo eu trabalhei com o ensino de violão de música em projetos sociais e para essa finalidade eu tive que abrir, então, um registro de microempreendedor individual como educador de artes e cultura em geral, tá então, título super genérico, educador em artes e cultura que serve para você dar qualquer coisa, basicamente porque muita coisa entra dentro da arte e cultura inclusive história, filosofia enfim, teatro, música, enfim uma infinidade de coisas, tá certo desde as mais gerais até as mais específicas e eu dava aula de violão, inclusive, né, nem era de história nada relacionado à história e, recentemente, eu fiz algumas inclusões de outras atividades econômicas como, por exemplo, atividade de filmador atividade de editor de vídeos atividade de fotógrafo são coisas que eu faço também e não me constou ali nenhuma atividade relacionada a historiador não aparece também para você colocar nenhuma atividade, por exemplo, né que seriam correlatas de historiador como, por exemplo, arquivista, químico ou geógrafo são coisas parecidas, né com relação à história e também não aparece e isso já sinaliza algumas coisas para nós não há essa possibilidade para químicos, geógrafos, arquivistas essa possibilidade não há para os historiadores, então então, é uma sinalização clara de que o mercado para os projetos ligados ao conhecimento histórico e tal vai ser dominado por grandes empresas e fundações fundações, certo? fundações tipo, sei lá, Carlos Chagas fundação Padre Chita fundação, sei lá, por fim de um nome, Getúlio Vargas enfim, essas fundações que já tem um vasto histórico um lastro de um serviço prestado na área inclusive na área de história como a FGV, né nas principais instituições do país então, sinaliza que em termos de empresas para celebrar grandes contratos com museus, essas coisas todas vai ficar muito próximo do que já era essas instituições já tinham algumas maneiras algumas, sei lá, gambiarras jurídicas contábeis para encaixar os historiadores nesse tipo de trabalho e não vai fugir muito disso se continuar como está não sei se a Ampu exatamente o que a Ampu pensa a respeito disso a Ampu foi a associação que intermediou esses debates, tomou a frente dessas negociações não é a função dela fazer isso continuar fazendo isso mas a tendência é que continue porque não tem não tem outra instituição que fale pelos historiadores nesse momento, principalmente a tendência também é vir a surgir sei lá, um sindicato uma associação uma organização que fale pelos historiadores numa visão diferente da Ampu que reúne mais professores universitários são visões diferentes do campo de atuação das necessidades dos profissionais a lei 14.038 vem para abrigar todo mundo inclusive os historiadores só com graduação que não são professores universitários que não serão professores universitários mas que podem eventualmente prestar alguns serviços públicos produção de pareceres produção de material didático produção de exposições sobretudo em cidades pequenas que são aquelas desassistidas pelas grandes instituições são aquelas que você não vai encontrar grandes trabalhos sobre uma cidadezinha pequenininha no interior de São Paulo como Lutece ou como Borá raramente você vai encontrar uma dissertação sobre isso um livro que mencione esses lugares então a tendência é vai haver sim algum espaço para os historiadores atuar nesse sentido nesses locais pequenos mas vai depender de criatividade vai depender de convencimento vai depender de conseguir a categoria se vender como útil como uma coisa útil uma coisa interessante para prefeitos para o público em geral tá certo? é bom lembrar que para produzir livros em si ninguém precisava dessa lei um livro de história não precisava não muda nada nesse sentido então para esses projetos mais institucionais e institucionalizados até agora então não mudou nada porque não vai permitir o registro individual da pessoa como historiador tá? então aí temos alguns problemas alguns empecilhos que precisam ser removidos são alguns obstáculos ainda nesse processo de regularização ou regulamentação institucional tá? então são coisas importantes para se pensar de qualquer forma o primeiro passo é fazer o registro lá todo mundo fazer até porque foi uma demanda de vários anos os profissionais pedindo para essa regulamentação dos profissionais de história então é importante que todo mundo faça e depois vai sair o nosso título sei lá o nome daquele documento exatamente mas o número de registro e a partir do número de registro sim outras possibilidades profissionais de atuação outra coisa que eu estava pensando também se é desejável a gente ter profissionais autônomos nesse sentido como por exemplo um profissional individual na categoria MEI fosse historiador porque como um indivíduo isolado estaria também muito sujeito a pressões de prefeitos de repente grupos políticos na hora de fazer um trabalho histórico de repente pode não ser interessante também esse tipo de autonomia que pode soar como autonomia na verdade ser um grande enfraquecimento institucional e até impor amarras políticas econômicas ao ofício historiador então não é uma coisa assim também automática que a gente deve lutar por isso mas eu acho que algum grau de autonomia deveria ter sim e algum grau de independência no sentido individual da pessoa poder celebrar contratos sobretudo para esses trabalhos menores até porque um trabalho de grande escala sei lá organizar um memorial tirar do zero um projeto de organização de arquivos leitura de arquivos produzir uma exposição produzir um livro dependendo do estado daquilo se ninguém mexeu naquilo desses documentos desses projetos você não tem bibliografia de referência é um trabalho gigantesco um trabalho que leva anos para ser feito e necessita de várias pessoas de vários historiadores pensando que um só realmente não dá conta então é o caso da gente pensar quais serão os rumos do mercado de trabalho para os historiadores se vão ficar na mão de grandes fundações grandes empresas algumas delas sem fins lucrativos mas podem surgir empresas com fins lucrativos por exemplo isso é um grande negócio na Inglaterra na França você tem grandes empresas que gerenciam museus e contam com o trabalho de historiadores e que são empresas altamente lucrativas porque os museus de lá são museus que tem muita demanda de público então tem dinheiro mas a gente não sabe qual é a situação no Brasil inclusive vocês vão se lembrar da notícia de 2018 19 quando pegou fogo no Museu Nacional e que mais brasileiros tinham visitado o Louvre naquele ano do que o próprio Museu Nacional que fica no Rio de Janeiro então é uma coisa a se pensar nossa realidade é bem diferente da realidade europeia então é isso pessoal quem for tentar a partir do registro de historiador criar o seu MEI não vai conseguir criar um MEI com historiador fique claro isso mas você pode criar em outras categorias como editor deve ter lá uma redator você pode criar então outras categorias mais genéricas em que você vai conseguir encaixar a história você vai conseguir até celebrar alguns tipos de contratos com com instituições públicas mas não quer dizer que esses contratos vão ser às vezes interessantes para você então é isso basicamente esse resumo essa regulamentação da profissão de historiador vai demandar ainda vários outros passos institucionais inclusive fiz várias perguntas conversei com vários advogados pessoal da gestão pública também e ninguém sabe exatamente como vai acontecer as coisas porque além de ser uma novidade essa essa regulamentação o pessoal não ter prestado atenção em outras regulamentações que aconteceram ao longo dos anos é um setor de pouca demanda no sentido é diferente por exemplo de profissionais da tecnologia da informação que a prefeitura precisa a todo momento o poder público precisa a todo momento renovar os computadores renovar programas de acesso então é uma área que os caras estão interessados estão debatendo a todo momento é diferente da história o pessoal não sentiu essa necessidade ainda então é uma área relegada ao esquecimento então a gente não sabe como que vai acontecer beleza mas é isso dei essas informações e expressei algumas das minhas dúvidas se você gosta do vídeo você quer continuar conversar sobre o assunto quer continuar escutando aqui minhas opiniões as informações que eu trago sobre esse assunto que é um assunto que me interessa bastante deixe nos comentários que a gente vai procurar levantar mais informações trazer outras pessoas também para conversar sobre esse assunto beleza hoje é só se você gostou do vídeo dá um like se inscreva no canal e nos ajude a continuar crescendo até mais e aí e aí e aí